Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, está começando mais um vídeo para o nosso canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser uma collab com a amiga aqui do canal, uma parceira, uma inscrita também que tem um canal aqui no YouTube. Ela me chamou para fazer um desafio com ela, um vídeo separado gravando a organização, a limpeza do quarto e do banheiro, tudo em um vídeo só, tá gente? Então, vou mostrar para vocês, vou deixar a foto do canalzinho dela passando aqui para vocês verem, tá? Quando ela vai gravar também o mesmo vídeo que eu, tá gente? Quando vocês terminarem de assistir aqui, vocês vão lá no canal dela, assistem o canal dela, deixem um comentário, a hashtag que veio pelo meu canal, tá bom? Para eu saber quantos de vocês foram lá, assistem lá o canal dela, o vídeo dela, a rotina dela. Ela também é mãe, dona de casa, tem um canal super legal, tá gente? Tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Então, não se esqueça, vão lá, se inscrevam no canal dela, ative o sininho de notificação, gente, deixem lá o comentário que vocês vieram por mim, tá? E assistam o vídeo dela lá também, que ela vai fazer o mesmo vídeo organizando o quarto e limpando o banheiro, tá bom? Então, vou fazer isso aqui também no meu vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, gente. Se vocês gostarem, deixem um like, deixem o comentário de vocês aqui embaixo, que eu vou estar lendo, se inscrevam no canal e ative o sininho de notificação, tá bom, gente? Não se esqueçam, assistam o vídeo, gente, até o final, porque a gente já bateu os mil inscritos, gente. Agora falta eu fazer as minhas horas para que eu possa estar monetizando o nosso canal, gente. Então, me ajudem aí, assistam o vídeo até o final, compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais de vocês também, para as amigas, para os parentes de vocês, para as amigas, para todo mundo, gente, para que o nosso canal cresça logo e que a gente possa bater essa meta das nossas horas, tá bom? Então, bora lá para o vídeo! Primeiro, gente, vou mostrar aqui para vocês como é que está o quarto. O quarto está bem bagunçado. Eu ainda não arrumei nada no quarto, tá? Marrei o cabelo, que... Ah, tô suada, tá fazendo muito calor aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Vou trocar o pano da cama, vou dobrar tudinho direitinho, vou limpar essa parte aqui, gente, ó. Tá bagunçadinho, tenho que limpar, tirar a poeira, tudinho direitinho, o banheiro também, vou lavar todo o banheiro, tá? Então, vou mostrar o passo a passo para vocês, vou varrer o chão também, vou limpar o espelho do guarda-roupa também, a janela também, vou tirar só uma poeirinha com a vassoura e só, tá? Aí, vocês acompanhem aí, vou dar um jeitinho de estar colocando vocês para que vocês possam pegar todo o ângulo aí da limpeza, tá, gente? E esse vídeo, gente, também serve de motivação para você também ter ânimo para também limpar a sua casa, né? Porque tem vezes que a gente fica sem ânimo para fazer as coisas dentro de casa. Então, esse vídeo vai ser também de motivacional para vocês estar organizando a casa de vocês, tá bom, gente? Vou fazer as gambiarras aqui, gente, para poder eu gravar aqui o vídeo para vocês, tá bom? Então, bora lá! Gente, antes que vocês me perguntem por que a cama está aqui no meio do quarto, é por conta da goteira, gente, lá em cima, ó. Aqui, quando chove, tem muita goteira, a gente tem que tirar a esteia todinha desse canto, do final ali, até lá no começo. A gente tem que estar tirando a esteia todinha para estar colocando novamente no lugar para poder estar isolando essa esgoteira que está tendo aqui, tá, gente? Mas ainda não deu para a gente estar fazendo isso porque tem que ter outros materiais também para colocar lá no canto. Eu não sei como é o nome que se dá lá em cima que tem que fazer para não cair água para dentro, mas ainda não deu para a gente fazer. Mas, se Deus quiser, vai dar para nós fazer. E eu vou estar mostrando tudo para vocês quando a gente for fazer isso, tá, gente, aqui no canal. Vou começar aqui a limpeza, primeiro eu vou tirar aqui o pano da cama, tá, trocando, tá, para poder continuar o restante. Vou colocar vocês bem aqui, assim, ó, bem aqui para vocês poderem estar acompanhando direitinho. Tchau! 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 Pronto, gente, a gente limpei ali o espelho do guarda-roupa. Agora eu vou passar um paninho, uma franela nele também com esse óleo de perola aqui, um pouco lá também, para poder estar tirando a poeira, porque ele está muito empoeirado. Tchau! 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 Pronto, galera, limpei o guarda-roupa, tirei o pó, limpei o espelho, troquei o pano da cama. Agora eu vou estar limpando essa parte daqui, da frente. Música 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 Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on we'll go And on and on we'll go Só que ele sempre caindo Botei direito e cai de novo Ali também tá tudo organizadinho Agora eu vou tá varrendo aqui o quarto E aí 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 Pronto pessoal Eu terminei com o quarto Vou espirrar um pouquinho dessa misturinha aqui no quarto Pra ficar cheiroso Que ele é só de amaciante, downing, água e um pouquinho de vinagre Tá gente Mas ele não fica com cheiro de vinagre Fica mais com cheiro do amaciante gente Vou botar um pouquinho de vinagre Vou botar um pouquinho aqui que é pra dar um cheiro no quarto Pronto Agora gente Agora eu vou tá terminando de De limpar aqui a casa Quando eu terminar de limpar a casa Tirar sujeira tudinho Aí eu volto com vocês Mas já lá no banheiro Tá Vou mostrar pra vocês aqui o ok do quarto Pronto gente É assim ó O quarto da roupa todo limpinho O espelho ó A cama Troquei a coxa Aqui também ó Organizei tudo Tudo organizado Tá Agora nós vamos pra baixo do banheiro Pronto gente Voltei com vocês aqui no banheiro Vou lavar agora aqui o banheiro Vou tirar as escovas aqui do espelho Pra poder limpar também Deixa eu pegar aqui Vou tá dando uma limpezinha aqui gente ó No espelho Do banheiro Vou lavar o chão Lavar todinho ele E vou tá mostrando pra vocês tá Gente Os produtinhos de limpeza aqui Eu vou tá limpando aqui o banheiro Eu vou tá usando só o detergente mesmo O desinfetante E a água sanitária tá É o que eu vou tá usando Pra tá limpando aqui Ó Vou usar esse detergente aqui Vou colocar aqui na vasilha Vou espalhar aqui no chão também Vou mostrar pra vocês Tá bem sujinho Sabe como é criança né Criança suja Caminha lá fora Com o pé na areia Depois vem pra dentro Vem pra dentro do banheiro E suja tudo Vou tá aqui passando aqui A esponja também Já tá aqui ó Aqui tá a águazinha Sabão que eu fiz Vou botar água sanitária também Pra poder tá limpando Vou colocar aqui gente Água sanitária Nessa misturinha aqui Vocês tem que ignorar a zoada aí Das crianças gente Da cachorra também Que tudo é lá Vou enxaguar aqui gente A pia Trabalhar só com uma mão É difícil Tá limpando aqui tudo Tchau 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 Pronto gente Terminei de lavar o banheiro Agora vou colocar essa pedra sanitária aqui do vaso E vou terminar de tirar a água do banheiro E vou terminar de tirar a água do banheiro Pra aqui do banheiro tirar a tenda Alguém sabão Aí eu vou tá Sobrando mais água aqui Pra poder tirar o sabão Já coloquei aqui do petante também Vou agora só puxar a água com esse rodo E esperar o banheiro secar Como aqui é muito quente Rapidinho o banheiro seca Aí eu faço o leito Pra puxar com o rodo a água E seca rapidinho Coloquei gente ó Desenvolvido Coloquei gente ó Desinfetante Puxei a água com o rodo Já lavei aqui o banheiro O espelho ó Tá tudo limpinho A pia também Lavei o vaso Lavei aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra olhar direitinho ó Limpei tudo Tá tudo ok Abre ali o basculhante ali Pra poder secar o chão Porque aqui é muito quente E seca rápido Então gente Concluí o desafio Arrumei o quarto Limpei a casa toda Só que eu mostrei pra vocês O importante preferencial do vídeo Era o quarto e o banheiro Que eu já terminei Tá tudo ok E agora eu vou finalizar o vídeo com vocês Pronto gente Terminei Sentei aqui pra finalizar o vídeo com vocês Porque já são já meio dia A gente começa a gravar E pensa que é rapidinho Mas não gente Pega bastante tempo Então gente Eu fico por aqui Concluí o vídeo Desafio com a Poliana Magalhães Vou deixar o link do canal dela Aqui embaixo Gente Pra vocês irem lá Assistir o vídeo dela também E se inscrever também No canal dela Né gente Então não se esqueça De deixar o like de vocês O comentário aqui embaixo De se inscrever no canal Você que não é inscrito E ativar o sininho de notificação Para que você possa ser notificado Quando eu liberar um vídeo novo Tá gente Obrigada por vocês Terem assistido até aqui Não se esqueça Que Deus Que eu amo muito vocês Cada um de vocês Aqui no meu canal Gratidão A cada um de vocês Agradeço a Deus Primeiramente E fico feliz por vocês Estarem aqui Me ajudando Tá Assista o vídeo Até o final Gente Todos os vídeos Que eu compartilhar com vocês Vocês podem estar assistindo Todo até o final Para me ajudar A monetizar O nosso canal Gente Porque a primeira meta Nós já concluímos Que foi Os mil inscritos Aqui no canal Agora falta a gente Bater A meta Das horas Só que pra isso Eu preciso que vocês Assistam os vídeos Até o final Gente Que vocês possam estar Compartilhando o nosso canal O nosso vídeo Para os amigos de vocês Para os parentes de vocês Tá bom? Então Um grande beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau